A Receita Federal vai ter um laboratório de tecnologia contra a lavagem de dinheiro que vai analisar informações bancárias e fiscais. No Brasil já são 16 unidades em ministérios públicos, estaduais, polícias civis e também na Polícia Federal. A da Receita ficará em São Paulo, mas pode atuar em todo o território nacional. Desde 2009 já foram analisados 600 casos de lavagem de dinheiro e corrupção. 11 bilhões de reais envolvidos em operações criminosas já foram identificados.